Olá Canavieiras, estou aqui muito feliz de poder estar sendo recebido aqui pelo pastor Isidoro, o deputado mais votado da Bahia, deputado federal. Também está com seu filho, João Isidoro. Estou aqui trazendo a lei municipal, onde pede a redução da taxa de esgoto de 80% para 40%. Essa é uma luta da comunidade de Canavieiros, Teixeira de Preta, Guanambi e outras cidades. E convido você de outras cidades que possa engaixar, que peça ao deputado federal, juntamente com teu filho, que é deputado estadual, que possa levantar essa bandeira para a comunidade da Bahia, em especial na Bahia. A Bíblia diz que os passos de homem bom são confirmados por Deus. A gente olha para esse homem assim e diz, será que é outro doido? Não, é franco, é um homem bom, confirmado por Deus ali em Canavieiros. Esse homem tem um coração maravilhoso, ele se preocupa o tempo todo com taxas de esgoto, com a questão do saneamento de água, de tudo. Daqui a pouco vai ser a prefeita lá de Canavieiros. Porque toda hora ele liga para cá, liga para o meu gabinete. Meu nome do povo, questionando. E é um homem que tem um grande amigo na Bahia, que é o doutor Anderson Bastos. Está entendendo, um juiz de direito, um homem muito importante para o nosso estado, que avalia ele, avaliza ele pela maneira que ele trabalha lá. Que Deus te abençoe, que Deus contente te guardando. Nós estamos muito felizes em me receber, principalmente trazendo pessoas para recuperar de dependência física gratuitamente. O pessoal que está aqui de lá, de Canavieiras, é um pessoal que tem se comportado bem e as portas estarão sempre abertas. Parabéns por vir de lá, de Canavieiras, de tão longe, para visitar os meninos e meninas que traíram a família, entram nas drogas, mas precisam serem ajudados. Parabéns. Eu, em nome de Canavieiras, da comunidade Canavieiras, eu quero agradecer a atenção e o carinho que o Senhor teve e nos recebeu aqui no seu grande paraíso, que é da comunidade, que o Senhor abriu as suas cordas para estar atendendo o que Jesus Cristo diz, o líder. É a dor de Deus e nada nós. É a colação de Jesus e agradeço a todos vocês. Um forte abraço. Tinta de Davi também. Tinta de Davi também.